Oi, Nanuano, tudo bem? Eu espero que sim. Nossa, a aula de número 7 de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenisa Oliveira. Vamos para a nossa mensagem diária? Mensagem do dia. Pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter e o caráter é o seu destino. Gente, então seja uma pessoa de boa índole, seja uma pessoa de boas ações, queira bem, sem olhar a quem, ajude ao seu próximo, que tudo isso trará coisas boas, coisas positivas para o seu futuro. Vamos para a nossa aula? Bom, livro didático, visto 4, estão nas páginas 16 e 21. O nosso assunto será debate e regrado, argumentos e o papel do mediador. Vamos lá? Claremos sobre o gênero textual debate. É na troca das diversas experiências e visões do mundo que podemos mudar e ampliar nossos sentimentos e conhecimentos, que serão, por definição, sempre incompletos, visto que sempre influenciamos e somos influenciados. Ou seja, nós estamos em constante mudança. Se nós vemos alguém com comportamento legal, a gente acaba sendo influenciado para querer ser igual àquela pessoa. Igual as outras pessoas quando veem algo que nós fazemos de legal. Então, eles querem também fazer. É aquela famosa frase, quero ser igual a você quando crescer. Essas afirmações preliminares servem para que possamos compreender o gênero debate e seu principal meio de manifestação. A fala. Gente, a fala é o que nós temos de mais importante. Por quê? Porque a fala, eu costumo dizer que a fala, ela pode construir e destruir nações, como assim, professora. Porque, às vezes, uma simples palavra pode influenciar de maneira positiva ou negativa aquelas pessoas que rodeiam você. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Bom, debate é um gênero? O debate é um gênero textual oral e tem como principal característica a argumentação. Além disso, uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes, teoricamente, os debates são espaços para que grupos ou indivíduos com pontos de vista diferentes possam apresentar os seus argumentos e esclarecer dúvida. Ou seja, debater não é brigar, não é discutir, e sim argumentar, trocar ideias, mas de maneira objetiva. Ou seja, você vai expor suas opiniões de um assunto que você tem ali com controle. Não é nem essa palavra que você sabe muito sobre aquele assunto. e você vai acabar debatendo com alguém que acha, acha ou sabe mesmo mais. Por isso que as pessoas têm que estar bem preparadas para o debate, porque não vai expor, não vai argumentar qualquer coisa, mas sim é sobre o assunto que está sendo ali exposto, que vai ser debatido. O que é um debate? Argumentar, discutir, mas é principalmente raciocinar, deduzir e concluir. Gente, esse discutir não quer dizer que você vai lá chamar várias palavras de baixo calão, falar o que não deve, não é nada disso. Esse discutir é o mesmo que argumentar, porque você vai argumentar sobre o assunto que você sabe, raciocinando, deduzindo e concluindo a sua linha de pensamento, até convencer o outro que você sabe realmente argumentar sobre aquele certo assunto que você estava ali debatendo. A utilidade do debate. Troca de ideias, confronto de pontos de vista, opiniões, reflexão, entrada de informação, desinibição para tomar a palavra, saber defender as suas ideias, saber conversar e saber ouvir. É muito importante saber argumentar, mas também saber ouvir. Porque às vezes, durante o debate, vamos dizer assim, o outro participante, a outra pessoa que está participando do debate, daquela discussão, argumentação, ela sabe coisas do assunto que você não sabia. Então, isso daí acaba sendo uma... e vice-versa, né? Que ela pode não saber o que você sabia também, o que você sabe no caso. Então, isso daí é uma troca de ideias, que é muito bom, porque todos os dias nós estamos aprimorando o nosso saber. Para que serve um debate? Polemizar, convencer, persuadir, defender um ponto de vista. Ou seja, através dos seus argumentos, você vai persuadir, teu poder de persuasão, e convencer aquela pessoa que você está certo nos seus argumentos, desde que eles sejam capítulos. Disposição dos participantes. Os participantes devem estar sentados à volta de uma mesa para se conseguir melhores condições de audição e melhor contato entre eles aqui. Você está vendo que esse debate aqui é um debate que os participantes estão sentados. Nós temos aqui um moderador, nós temos a banca que é a favor, a banca que é contra, e temos aqui o secretário que ele é alguém ali, que é imparcial, ele anota a parte a favor e a parte que é contra, e os participantes do debate. Mas olha aí, o moderador é o mesmo mediador do debate. Etapas do debate. Primeiro, a escolha do assunto, simples, mais interessante. Segundo, nomeação de secretários. Terceiro, estipular tempo de discussão livre, que pode ser de 15 a 20 minutos. E crítica do debate. Isso, gente, vai variar muito o tipo de debate que será. Mas aqui nós estamos falando do debate regrado, então, ele tem todas essas etapas para acontecer. E as regras do debate? Cada grupo terá um representante diferente por rodada. Para cada participante que se recusar a debater, o grupo perderá pontuação. Cada grupo deverá respeitar o momento do outro e posicionar-se diante da quebra desta regra. Haverá penalizações. Para o argumento inicial, cada grupo terá 5 minutos. Para o contra-argumento, o grupo opositor terá 30 minutos. Gente, o contra-argumento é que a pessoa vai argumentar algo, levantar ali uma certeza sobre o assunto, e você vai ter argumentos dizendo que aquela pessoa está errada. E dá ali o seu contra-argumento, que aí o moderador, o mediador, vai ver se a parte que está correta, porque o mediador é aquela pessoa que sabe tudo sobre o assunto. Então, ele vai decidir quem ganha a pontuação. Replicar até 3 minutos. Treplica até 3. O respeito deverá ser mantido nas discussões. Então, gente, a réplica e a tréplica são aí 3 minutos, ou seja, vai poder falar ali durante 3 minutos. O respeito deverá ser mantido nas discussões, ou seja, gente, nada de palavra de bascalão, nada de ofender os familiares do outro, não. Tem que ser mantido ali um respeito. Os argumentos serão avaliados e mensurados com as seguintes pontuações. Argumento forte, dois pontos, argumento médio, um ponto. E argumento frágil, que pode ser debatido e o outro pode saber mais, o contra-argumento, quase meio ponto. Vence o grupo com maior pontuação. Como e quem se debate? Expondo livremente nosso ponto de vista, conhecendo o ponto de vista dos outros. Ou seja, quem vai expor ali, como a gente vai debater, é de acordo com as regras e de acordo com o assunto que a gente tem interesse. O debate regrado é composto por moderador ou mediador, que coordena o debate, apresenta o tema, adita as regras, escolhe os debatedores, estipula o tempo de fala, interrompe quando necessário. Ou seja, o mediador, ele vai ser ali como se ele fosse o professor daquele lugar, porque ele vai ordenar e coordenar todo o processo do debate, para que nada saia errado. Debatedores. Expõem ideias tentando convencer os interlocutores por meio de argumentos, razões e explicações. Então, gente, como eu já falei, para ser um debatedor, você tem que estar por dentro totalmente daquele assunto que você vai debater. Não chegar ali, ah, eu sei um pouco sobre isso e vou debater, que não, você não vai ter argumentos para isso. Você tem que ter o poder de persuasão para fazer um ótimo debate. Deveres dos debatedores. Preparar previamente o tema, expor com clareza as suas ideias, evitar repetir as ideias ou argumentos já expostos. Gente, tem aquele debatedor que ele só ouve o que o outro fala, para depois falar, repetir o que já foi dito pelo outro. Aí, acha que está arrasando. Não. O moderador vai perceber que você está apenas replicando, apenas vai estar ali falando novamente, expondo o que o outro já expôs. Então, nada de repetir as ideias aí do outro debatedor. Respeitar as regras estabelecidas. Não utilizar a linguagem agressiva, que são aquelas palavrões, palavras de baixo calão e nomes pejorativos e coisas ofensivas. Funções do moderador. Abrir a sessão e introduzir o tema. Garantir a distribuição equilibrada do tema. Animar o debate com novas perguntas. Dar a palavra ao público. Encerrar o debate fazendo um balanço final. Ou seja, se estiver dentro das regras daquele debate, abrir ali ao público para fazer perguntas, aí mesmo que o debatedor tem que estar preparadíssimo, porque o público sempre tenta fazer alguma pergunta que, para desafiar, ali é a pessoa que está debatendo. Então, tem que estar totalmente por dentro do assunto. Como agir em um debate regrado? Não se julga pessoas. Julgam-se ideias. A discussão não deve ser levada para o lado pessoal. Não se interrompe a exposição do outro. Haverá igualdade de tempo e igualdade de condições para todos os participantes exporem suas ideias. Ou seja, nada que é até regra de educação. Quando alguém está falando, o outro tem que respeitar aquela pessoa falar e esperar ela terminar para falar. Nada de eu, eu, eu. Não, gente. Por favor. Nem na sala de aula e nem em nenhum lugar. Se a pessoa está falando, está expondo sua opinião, você sempre tem que esperar ela terminar de falar para você poder ter a palavra. Nada de interromper a ideia de outro, porque quando você acaba fazendo isso, é aquela famosa, eu esqueci o que eu ia falar e a outra pessoa esquece realmente. Quando se diz haverá igualdade de tempo e igualdade de condições para todos os participantes exporem suas ideias, isso quer dizer que o tempo que um tiver, o outro também vai ter. E as mesmas condições. Se o público fizer uma pergunta para um, vai fazer para o outro também. Então, não haverá ali privilégios. Argumentos. Super, mega, ultra, pau é importante na vida e também no debate regrado. Bom, aqui nós vemos um grupo de provavelmente estudantes que estão debatendo sobre algum assunto. E aqui tem alguns itenzinhos que fazem parte do debate quando falam. Dá a sua opinião. Olha como é que ela expõe os argumentos dela. Ao meu ver, pessoalmente, considera o quê? Aí ela irá terminar de argumentar. Aqui concorda. Estou plenamente de acordo. É evidente, ou seja, são aí palavrinhas que você pode introduzir nos seus argumentos para ter mais ênfase. O que discorda? Discordo em absoluto. Não posso concordar. Aí ele vai argumentar. Pedir um esclarecimento. O que quer dizer com? Poderia explicar melhor, ou seja, ele não entendeu o que a outra pessoa falou. E ele pede ali para esclarecer. Concluir uma exposição, resumindo numa palavra, ou seja, para fechar ali a conclusão do debate, vai ter que usar uma palavrinha para argumentar e ali encerrar o seu debate. De excelente forma. A linguagem utilizada no gênero debate poderá ser formal ou informal, dependendo da situação. Lembre-se que debate não significa briga, discordada a ideia dos outros. Ao contrário, é um momento em que o direito de expressar as opiniões deve ser respeitado. Com tudo isso, evoluímos, ou seja, gente, nada de brigas, nada de ficar ofendendo as pessoas. O debate, justamente, é para expor suas ideias e opiniões e fazendo com que aquelas pessoas mudem até a opinião delas, porque nós, seres humanos, estamos em constante evolução. O que nos faz seres singulares é, entre outros fatores, nossa capacidade de expressar argumentos e contra-argumentos a respeito de opiniões e assuntos da realidade que estamos inseridos, ou seja, no ambiente ali que você vive, você tendo argumentos, você consegue, e também respeitando o teu próximo, respeitando o argumento e a ideia dele, nós podemos ter um excelente convívio social. Apesar de assemelhados, nossas opiniões são singulares e apoiadas em argumentos expressam o nosso conceito de personalidade, ou seja, se você é um bom leitor, se você é um bom ouvinte, você é uma ótima pessoa, porque, gente, é muito bom saber conversar, saber ouvir, saber falar, mas falar no momento certo e usar os argumentos que você tem certeza daquilo, não vá falando de qualquer bobagem, não vá falando de qualquer maneira, e sim com argumentos cabíveis. Estude a fundo o assunto a ser debatido. Procure se servir de dados e informações capazes de demonstrar a veracidade de seus argumentos. Então, os seus argumentos têm que ser verdadeiros, não nada de achismo. Ah, eu acho que não, nada de achismo, porque você vai estar preparado para aquele debate e vai usar os argumentos que tenham ali veracidade, ou seja, argumentos verdadeiros. Nada de achismo, nada de mentir também, nem aumentar nada, gente. Finalize sintetizando os argumentos e contra-argumentos utilizados pelo adversário durante o debate e explore as suas inconsistências, comparando-os com as consistências de seus. Ou seja, a pessoa vai chegar lá falando mil coisas, mas você vai ficar só ouvindo, respeitando que a pessoa, a outra pessoa irá argumentar, e depois, com seus contra-argumentos, você vai ali ser consistente no que você está falando e vai ali derrubar a ideia do outro, sendo que você está por dentro daquele assunto. Campos estratégicos do debate. Conversimento versus persuasão. Conversar e persuadir não são a mesma coisa, há algumas diferenças. Conversar, vem do com, vencer, vencer o opositor. Já o persuadir, persuadir, aconselhar. Aí, na própria palavra, na tradução, nós podemos perceber a diferença. Conversar significa persuadir o público com provas lógicas, indutivas, ou seja, com exemplos, ou dedutivas, com argumentação. Lida com fatos, informações e esclarecimentos. Já a pessoa adir é a arte de apresentar argumentos, apelando para a emoção do interlocutor, com o objetivo de conseguir sua adesão. Lida com as emoções e relacionamentos. Enquanto convencer, ele lida com fatos e informações. A persuasão lida com emoções e relacionamentos. Queridos, vamos ressaltar que debate não é briga. As divergências e as discussões estão presentes em várias situações da nossa vida. Por exemplo, discutir qual é o melhor tipo de futebol, o melhor cantor, se determinada conduta de alguém foi correta ou não, sobre o certo ou errado. A divergência é a condição necessária para que um debate aconteça. Mas se houver desrespeito entre os participantes, agressões verbais e físicas, essas interações deixam de ser um debate e passam a ser uma briga. Debater não é brigar. Debater é respeitar a opinião do outro, mesmo que seja contrária à sua. Para um debate não virar briga devemos dar direito a todos os participantes de poderem expressar suas opiniões e argumentos, não inferir quando outro participante estiver expondo sua opinião, respeitar os participantes para não ofender com palavras ou gestos, como xingamentos, zombaria, palavras de baixo calão, gestos, obscenos, etc. Ou seja, não agredir nem fisicamente nem verbalmente. Então, respeitar o outro sim. Vamos ver alguns argumentos que podem ser usados, tanto para o bem quanto para o mal, em um debate, ele sendo regrado ou não. No debate regrado também são usadas essas duas técnicas. Da retórica, técnicas legítimas e a falácia, que são técnicas dísticas. Vamos ver a diferença. Da retórica, identificar qual é o público, seus valores, seu comportamento e suas expectativas. Formular uma tese e delimitar os resultados esperados. Usar a linguagem simples e clara adequada ao público. Pensar em uma cadeia de argumentos lógicos que fortaleça a tese defendida. Atentar para elementos não verbais, como postura, tom de voz, imagem, etc. Que também são levados em conta, além do conteúdo daquilo que se diz. Ou seja, num debate, sendo ele regrado ou não, até a postura será analisada. Além da argumentação, a postura também será realizada. Porque a sua postura diz muito sobre você. Existem pessoas que até analisam só a postura, ao invés da fala, que demonstra se você está nervoso ou não, se você está seguro daquilo que você está falando. Já a falácia, argumento isca, induz o interlocutor a admitir uma ideia que logo depois será usada contra ele. Despiste. Defender um aspecto da afirmação do oponente, mas deter-se mais tempo em seus fatores negativos. Ou seja, ele vai ali defender a sua ideia, mas ressaltando os pontos negativos do outro. Que isso é uma falta de respeito. Presuposição. Fazer perguntas que qualquer que seja a resposta comprometem o entrevistado. Ou seja, ele vai fazer perguntas, já sabendo as respostas, mas que vai comprometer a índole do outro participante. Adiomne. Desqualificar uma afirmação desencadeando a pessoa do autor. Ou seja, dizendo que ela é mentirosa. Espantalho. A reconstrução da opinião alheia, de forma diferente da original, mas ideal para pegar fogo. Ou seja, ele vai usar o que outra pessoa já disse, mas de forma que vai reforçar aquilo para pegar fogo. Esse pegar fogo é... As pessoas saiam do seu controle. Então, gente, é melhor usar a retórica do que a falácia, porque a falácia é do mal e a retórica é do bem. Então, finalizando o debate, gente, tente finalizar, porque nós vamos ter, quando esse mundo voltar a ser normal, com certeza nós vamos ter nossos debates. Justamente para expor o que vocês aprenderam. Exporem suas opiniões e debaterem de maneira saudável com os outros colegas. E tudo que você for fazer, tem argumentos, gente. Tudo que você for falar, não fale de forma solta. Tem argumentos para defender sua tese, defender sua ideia, principalmente no debate. Você tem que estar preparado. Debates e seminários, você tem que estar ali por dentro dos assuntos. Agora chegou a hora da nossa atividade, a hora de praticar tudo o que vocês aprenderam. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdos e vamos lá para a atividade. Gente, vamos ver a nossa atividade sobre o debate regrado? Eu quero ressaltar com os senhores esses dois artigos publicados em um jornal de circulação nacional sobre a adoção da política de cotas em uma das importantes universidades brasileiras. Aí você vai ler esses dois artigos e responder as questões de 1 a 14. Bom, esse primeiro artigo fala do quê? A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais. No primeiro artigo, ele está dizendo que sim. Nesse primeiro artigo, ele está dizendo que sim. O que é importante, porque derrubando os muros, quer dizer que quando a USP abrir esse sistema de cotas, ele vai favorecer aí os autodeclarados pretos e pardos e os indígenas. Então, esse artigo diz que sim, que a USP está certa em adotar essas cotas, que são, para quem não sabe, cotas é destinada a uma parte das vagas para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Então, eles vão fazer como se fosse um vestibular especial para concorrer a essas cotas, não tendo que participar de um vestibular que seria aí com todos os futuros estudantes, mas seria como se fosse um vestibular especial para eles. Esse artigo é de Marcos Antônio Zaco. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e reitor da Universidade de São Paulo, a USP. Esse é o primeiro. No segundo artigo, que está aí na página 18, ele já diz que não. Nesse artigo diz não. Boas intenções, maus resultados. Por quê? Porque o autor, que é o Sérgio Almeida, professor de teoria de microeconomia da Faculdade de Economia, administração e contabilidade da USP, também é professor da mesma universidade, ele diz que não. Por quê? Porque a partir do momento que você separa cotas para diferentes pessoas, você está tirando o direito das outras que vão fazer junto com todos os estudantes. Ele diz que fazendo isso, vão trazer maus resultados. Por quê? Porque assim como existem pessoas de boa índole, existem pessoas de má índole, que vão acabar aproveitando essa oportunidade e se declarar negros ou pardos ou até mesmo indígenas, então vão trazer maus resultados. Bom, na primeira questão, diz o seguinte. Vamos lá para a primeira questão. Observe como a pergunta que procede os textos indica o tema a ser explorado no artigo. Em seguida, localize nos textos ou parágrafos em que os autores apresentam o fato que será analisado. Então, derrubando os muros, que é o primeiro texto que diz aí sim, que derrubando os muros, por quê? Porque quer dizer que essas pessoas que são ditas desprivilegiadas vão ter mais chances de entrar na universidade. Então, a gente está perguntando qual é o parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai falar qual o parágrafo que está aí mostrando o fato que será analisado. E no Boas Intenções e Maus Tratos, que é o texto 2, o artigo 2, Boas Intenções e Maus Tratos, qual é o parágrafo que irá mostrar o que será analisado. Senhores, eu quero ressaltar no livro didático de vocês, na página 21, vocês irão responder as questões 12, 13 e 14. Na questão 14, diz o seguinte, o passo seguinte é pesquisar sobre o tema, ou seja, vocês vão pesquisar sobre cotas, sobre o sistema de cotas nas universidades. Que reportagem e jornais e revistas na TV mostram uma pesquisa séria sobre isso e pode servir como fonte de consulta, ou seja, você vai pegar o jornal, uma revista ou site da internet sério que fale sobre esse assunto. Durante a busca, selecione material para o debate, anotando. A, título, autoria, direção e fonte dos textos visuais e verbais. B, pontos de vista e argumentos apresentados nesse texto, ou seja, você vai pegar ali um texto, você vai escolher, se você é a favor do sistema de cotas, você vai buscar um texto que fale a favor disso. Se você é contra, você pegará um texto que é contrário a essa ideia do sistema de cotas e você vai transcrever para o seu caderno. E não esquecendo o item A e o item B da questão 14, ok? A questão 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ou seja, da questão 15 a 20, vocês não irão responder porque seria na sala de aula durante o processo do nosso debate. Mas, infelizmente, no momento, nós não iremos fazer. Então, faça da página que sai na nossa agenda, ou seja, da página 16 a 21, ok? Não deixem a acumulatividade. Não deixem a acumulatividade.